Eu estou assentado no alto e sublimitando Isso tudo está nas minhas mãos Estou passando em revista Estou erguendo o tomão Estou revestindo meu povo Porque será um ano de dificuldade Mas o meu espírito vai fortalecer a minha igreja Receba do seu pai nesta noite Debe Nekata Shabaka Debe Nekata Shabaka Debe Nekata Shabaka Eu estou tentando pregar Debe Nekata Shabaka Não dá mais para pregar Quem tem glória Dá glória Vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem comigo no glória Você que é batizado no Espírito Santo É hora de renovação espiritual O teu pé não vai vacilar em 2020 O Senhor é o teu socorro Ele é o guarda de Israel Ele não dorme Ele está contigo Fala em línguas estranhas agora Seja edificado agora Os montes não vão te prender Nada vai parar Tua carreira Nada vai te parar Avança Meu Deus O Senhor é o teu socorro